E fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Gui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. A partir de hoje, a gente tem um desafio aqui, ficar em primeiro lugar no Fall Guys. E aí, vocês estão comigo ou não? Bora lá! Vamos lá, vamos lá, vários feijõezinhos. Começou! Pessoal, antes de tudo, eu quero saber o que vocês estão achando desse jogo. Vocês estão gostando? Deixa nos comentários e, se vocês estão gostando, já deixa o like, se inscreve no canal, que ajuda bastante. Vamos lá, vamos esperar aqui. Oh, meu Deus, que galera, velho. A galera não respeita, velho, fica derrubando. Falta de educação, isso, hein. Esperou passar, foi. Uf, aqui, aqui é fácil, aqui é fácil. É só correr, só correr, boa. A galera tá frenando. Olha a banana ali, ó. Ui, ui, ui. Nossa, levei. Vamos com calma, vamos com calma. Velho, alguém me empurrou, cara. Vamos que vamos, meu maninho. Meu Deus. Nossa, velho. Como é que eu passei nisso? Foi. Pulou. Uf. Pulou mais uma vez. Passou. Ai, mano. Esqueci de pular, velho. Vamos, 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 galera. Pulou. Pulou. Tem que esperar ali. Pulou. Pulou. Nossa. Foi. Boa. Passamos, passamos. Segura o malucão aqui, ó. Segura, segura. Eita, galera, vem pelo chão. Foi, foi. Boa. Yes. Vamos que vamos, bichão. Ixi, esse mapa me dá um bug na mente, cara. Aqui vai pra um lado, ali vai pro outro e não pode cair. Olha o buraco vindo, olha o buraco vindo. Eita. Passou pra cá. Eita, galera. Mano, volta. Mano, vou cair. Ai, 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 ai. Vai, pombo, vai, pombo. Não cai, não cai. Aí, boa. Galera, isso aqui é muito confuso. Foi pra lá. Volta, volta, volta. Boa. Calma, espero passar o buraco. Mais um buraco. Eita, meu Deus. Vai, vai. Corre. Boa. Não. Não. Foi. Ai, meu Deus do céu, cara. Eu quase caí. Boa. Ui. Meu Deus, essa foi muito rápida. Galera, a gente quase caiu. E aí, gostaram da minha skin de pombo? Vamos lá. Mano, o cara tem uma skin de batata frita, velho. Ah, não, cara. Eu vou ter que dar um jeito de conseguir essa skin. Mano, a galera pegando atalho ali, ó. Galera é muito safada, velho. Eu não manjo ainda desses atalhos. Uita, sai da minha frente, cara. Sai da minha frente. Aqui tem as bolas caindo. Ui. Vamos pelo cantinho. Sai, galo, sai. Vamos pelo cantinho que a gente tá safe aqui. Boa. Ixi, vai ter que esperar passar. Calma, calma. Não me empurra. Cada um tem sua vez aqui. Eita. Mano, caí, velho. Corre, corre, corre. Sai da minha frente, velho. Ai, olha a lama vindo. Foi. Foi. Boa. Não. Ui, quase caiu. Já vamos aqui pelo cantinho, porque eu não quero cair, não. Vamos pulando. Olha o cara, deu de cara no pirulitão. Vamos. A lama tá subindo. A lama tá subindo. Corre, corre. Aqui não pode cair. Não pode cair. Não, velho. Olha a lama, velho. Vamos. Sai da minha frente, mano. Não, velho. Não. E aí, cachorrão. Vamos, cachorrão. Eita. Aqui já é difícil. Vamos esperar a galera cair. Aí, boa. Cai lá. Enquanto isso, a gente vai tranquilinho aqui, ó. Por cima. Ninguém derruba. Mano, o meu boneco caiu sozinho, cara. Como que ele fez isso? Aqui passou. Só girar. Ui. Vai, lobão. Me ajuda, lobão. Vamos se ajudar aqui, cara. Empurrou. Empurrou aqui. Abriu a porteira. Vai. Eita, aqui tem as bolinhas. Ui, mano. Corre, 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 corre. Foi. Boa. Aqui vai pulando, vai pulando. Não, não pula. Não, pula assim. Pula assim. Meu boneco não sobe, cara. Ai, 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 ai. Vai. Se jogou. Aí. Vamos dançar aqui. Vamos zoar, vamos zoar. Aí, rapaziada. Ui. Vamos. Pra mim, esse é o mapa mais fácil, cara. É só pular no disco e esperar girar. Ó lá. Muito fácil. Galera desesperada aqui, velho. Parece um bando de faminto. Um bando desfomeado. Aqui, aqui já... Ah, aqui já fica complicado, né? Ui, é boa. Vamos, vamos. Ai, 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 maninho. Boa, passamos. Ó, galera desesperada. Só se jogar na roda. Isso aqui é muito fácil, cara. O mapa praticamente leva sozinho sem fazer nada. Ó, não precisa nem de habilidade. Vamos seguir o abacaxi. Agora aqui já fica mais complicado, né? Aqui já fica mais complicado porque tem bola. Ai, ai, ai. Mano, tem muita bola. Muita bola. Não, vamos pelo cantinho, pelo cantinho. Uh, passamos. Aí. Pessoal, esse mapa é muito chato, cara. A gente tem que pegar os ovos aqui. Pega o de ouro, pega o de ouro. Tá, peguei um. Ui, cara, roubou o de ouro, velho. Vamos pegar esse aqui mesmo, levar pro nosso lado. Ah, o que é isso? Aí, beleza. O martelinho empurrou o ovo pro nosso lado. O de ouro, o de ouro, cara. O de ouro aqui, ó. Tá, deixa o de ouro ali. Sai, o cara tá me pegando aqui. Aí, boa. Jogou aqui. Nossa equipe tem 18. Vamos roubar o ovo dos caras aqui, velho. Ô, meu boneco não segurou o ovo, cara. Pega, pega. Mano, o cara saiu sozinho com o ovo, velho. Isso, rouba, rouba, rouba. Mano. Olha que boneco burro, cara. Aí, peguei. Mano, que boneco burro. Ele não consegue nem pular, velho. Olha. Olha isso, cara. Que boneco atrapalhado, cara. Parece um pateta. Aqui, ó. Vamos levar, vamos levar. Sai, 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 sai. O cara me segurou, velho. A gente vai perder? Atrapalha os caras. Atrapalha aqui, atrapalha aqui. Aí, boa. Seguramos os caras. Seguramos, seguramos. Não deixa sair com o ovo. Não deixa sair com o ovo, não. Ô, malucão. Volta aqui. Aí, classificado. Velho, a gente não fez nada, mas a gente passou. Ó o pombo alongando. Vamos que vamos. E, pessoal, se vocês estão gostando dessa série nova do canal, já deixa um like, se inscreve, compartilha com os amigos. Que nosso canal tá só no começo e tem muito conteúdo vindo por aí, beleza? Enquanto isso, a gente vai aqui. Tem que sobreviver. Ixi, obstáculo vindo. E a gente tem que escapar pra não cair da plataforma. Eita, lá do outro lado, mano. Ferrou. Ui. Aqui. Agora tá fácil. Ó a galera se empurrando. Que falta de respeito, cara. Que falta de respeito. Ó, olha o Lubinho aqui, ó. Ó, mano. Vai me segurar aí, mano. Tá malucão? Mano, socorro. A galera empurra pra te cair e não conseguir levantar e se posicionar. Sai, maluco. Aí, boa. Boa. Pra cá, pra cá. Sai, maluco. Mano, que cara chato, velho. Pulou. Mano, a galera não se respeita mesmo, cara. Mas que palhaçada, velho. Solta, solta, solta. Aí, boa. Mano, duas pessoas foram eliminadas. Ai, caiu no chão. Sai daqui. Sai da minha vida. Ai. Boa. Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Oba. Boa. Sai, lobo. Para de me segurar, velho. Vai cuidar da tua vida. Meu, os caras são muito chatos, velho. Que jogo revoltante, mano. Ui, quase caí. Quase caí. Sai, sai, sai. Aí, boa. Tamo sobrevivendo, galera. Não tá fácil. Não tá fácil, não. Quem pensa que esse jogo é fácil, tá muito enganado. Mano. Só pula, só pula e cuida da tua vida, velho. Boa. Oito pessoas caíram. Aê, classificado. Se liga nessa fase. A gente tem que andar por cima e adivinhar as plataformas que não vão cair. Olha, a galera já caiu. No começo é assim. Tem que arriscar, ó. O que não cai vai ficando mais claro. Pra cá. Eu só vou esperar, velho. Eu não vou me arriscar, não. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Ó o cara. Ai, ai, ai. Sai, maluca. Sai, maluca. E agora? Foi, 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 foi. Ai, ali caiu. Quase que eu fui. Quem vai? Quem vai arriscar? Quem vai arriscar? Eu acho que é pro lado. Boa, boa. Aqui, aqui. Mano, o cara me empurrou, velho. Que sacanagem, bicho. Mano, agora eu não sei pra onde tem que ir, velho. Pra onde vai? Meu Deus, o cara me empurrou e eu caí, velho. Que ódio desse jogo, mano. Foi que vai. Vai que vai. Olha o cachorro. Vamos que vamos, cachorro. Mano. Tá todo mundo junto. Não, não me empurra, não me empurra. Ó, o erro do jovem é andar com a multidão, cara. Esse é o erro do jovem. Vamos sozinho aqui que a gente não cai. Pulou. Aí, vamos na calmaria. Calma aí. Ai, caiu de novo. Levanta. Boa, pombou. Passa o cachorro. Passa o cachorro ali, ó. Ui, quase que não deu. Vamos, vamos. Aqui pra cá, pra cá, pra cá. Galera, eu não entendo como um jogo pode ser tão... Ai, cara. Como um jogo pode ser tão divertido e tão estressante ao mesmo tempo. Vamos lá. Pra cá, pra cá. Cachorro, não vai me derrubar. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Vocês fizeram besteira, velho. Fizeram muita besteira agora. Não, cara, não. Olha que palhaçada, velho. Palhaçada. O cara fez isso pra me trollar, velho. Levanta, pombo. Levanta, pombo. Que pombo mole, cara. Cara, eu não vou seguir essa galera, velho. Dá tempo. Dá tempo de se classificar. Ai, não. O cara tá me trollando, velho. Vamos, vamos. Boa. Vai, vai, vai. Vai da boa. Vai da boa. Vamos, conseguimos. Tamo junto, tamo junto. Ixi, agora ferrou. Esse é o mapa da maldição. Quem tá com uma fumacinha vai querer amaldiçoar os outros. Sai, maluco. Sai, velho. Ó o cara vindo atrás de mim, mano. Galera, a primeira equipe que tiver contaminada, perde, hein. Ai, caí. Ó, o cara passou do meu lado e nem me viu, cara. Vamos esconder aqui. Boa. Tamo junto, tamo junto. A gente tá perdendo, cara. A gente tá perdendo. Tem muita gente contaminada. Pega os caras, velho. Pega os caras. Pega os caras. O cara não me pegou. Só foge. Só foge, cara. Só foge. Vamos ficar aqui. Ui, tem um cara contaminado ali. Rala. Mano, o cara do meu time me derrubou, velho. Socorre, velho. Eu não fui contaminado ainda, hein. Olha, o cara vai querer me contaminar. Não, fui contaminado. Agora a gente tem que contaminar os caras. Pega, 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 pega. Cara, o cara do meu time me atrapalha, velho. Cadê? Mano, o cara sumiu, velho. Alonga, alonga um pouquinho e foi. Galera, esse mapa é clássico. Essa prova eu passava na TV quando eu tinha 7 anos. E pra mim é a fase mais fácil desse jogo. É só esperar a galera dar de cara na porta que não passa. E esperar pra ver quem acerta e segue. Ai, 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 ai. Tão me pisando, velho. Fui pisoteado aqui. Ali, errou, 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 errou aqui. Aí, ó. Muito fácil. Deixa os trouxão aí na frente. Aí. Vai, trouxão. Abre o caminho aí. Boa. E aí, maninho. Ali não é. Vamos arriscar. Vamos arriscar. Eu fui o trouxão agora. Ai, ai, ai. Boa. Ah, galera. Aqui a classificação... Tá fácil, tá fácil. Tem 30 pessoas ainda. Oh, cara. Boa. Boa. Vamos lá, time. Vamos lá, time. Vamos, time. Vamos forrar essa bola aí. Vai, 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 vai. Não se atrapalhem. Não se atrapalhem. Tem o cara lá na frente. Aí, boa. Vamos, vamos, vamos. O azul tá perdendo. Vai, 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 vai. Meu Deus, a galera é muito burra, velho. Pra cá, pra cá, pra cá. Pro outro lado agora, pro outro lado. Aí, boa, boa. O cara vai lá na frente já pra atrapalhar as outras equipes. A nossa bola tá indo, tá indo, tá indo. Boa. Vai, vai, vai. Vamos empurrar a nossa bola primeiro. Vai, vai, vai. Não deixa o cara atrapalhar. Meu, que cara abusado, velho. Fala, meu irmão. Empurra, empurra, empurra. Boa. Segurar esse cara, velho. Aí, nossa bola foi. É gol. Ah, aqui o negócio vai ser feio. Vai ser brabo. Ó, a galera já tá agitada aqui, ó. O pombo tá doido. Vamos, pombo, vamos. Galera, só não me empurrem, por favor. Vamos todo mundo se respeitar. Meu Deus, lá. Lá do outro lado, cara. Ui. Meu Deus, que dificuldade, cara. Boa. Aqui, facinho. Sai, dogão. Ó, o cachorro quente, mano. Ô, maluco. Por enquanto tá facinho. Aí, aqui. Aqui, aqui. É. Mano, agora vai ter que pular. Pulou. Ui. Por enquanto, só uma pessoa caiu. Vamos lá, vamos pular, vamos pular. Mano, só tem gente de esquinha azul e roxa aqui nesse mapa. Ui. Foge, foge. Boa, boa. Pra cá, pra cá, pra cá. Ui. Ui. Boa. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vamos empurrar. Sabia, eu sabia. Ai, quase me empurraram, velho. Aí. Aí. Estamos sobrevivem. Agora vai ser tenso. Azedou. Azedou. Ui, sobrevivemos. Ai, ai, ai. Mano, não me empurra, pelo amor de Deus. Aí, galera. Aí, galera. Tamo vivo. Tamo vivo. Tamo bem. Tamo bem. Ui. Ui. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Mano, meu coração vai sair da boca. Boa. Classificação. Eu nunca caí nesse mapa, cara. Eu não sei. Não sei o que tem que fazer aqui. Ui. Ui. Não. Só vai correndo pelas pontas. Pelas pontas. Sai, 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 sai. Velho. Só foge, só foge, só foge. A gente não pode cair. A gente não pode cair. Sai, maluco, sai, maluco. Tamo bem, tamo bem. Olha lá, olha lá. Eita. Mano, o cara me trollou, velho. Vamos que vamos. Só fugindo, só fugindo, só fugindo. Sai, maluco. Sai do meu quadrado aí, cara. Sai, sai, rala. Não, velho. O cara me trollou. Socorro. Vamos tentar não cair. Vamos tentar não cair. Ai. Boa, 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 boa. Não, velho. Que vacilo, cara. Nossa, vacilo demais. Ó, galera, o cachorro quente vai ganhar. Ele vai ganhar. Bom, galera, esse é o campeão. A gente ainda não conseguiu ganhar nenhuma partida, mas com certeza a gente vai tentar muito ainda. E vocês vão acompanhar tudo. Quem gostou, deixa um like, comenta aí embaixo, se inscreve no canal, que logo tem muito mais coisa boa vindo por aí. Beleza? E até a próxima. Valeu!